Pra falar de coração Sem ter medo de errar Eu venho aqui me derramar Em teu altar Venho pedir pra perdoar Os erros que eu cometi Pra falar do teu amor Usa-me Se for preciso quebre o vaso Faça nova construção Reveste de poder por dentro Por fora enche a missão Quero ser capacitado Um santuário quero ser Andar de acordo com a palavra É o que pede meu viver Pra te adorar E bem dizer Foi pra isso que eu nasci Eu preciso mais de ti Na minha vida E pra falar Por fora enche a missão De coração De coração Concretiza hoje em mim O teu perdão Me perdoe se eu errei outra vez Se às vezes fui fraco e pequei Mas nunca deixei de tentar Aceitar Me humilho diante de ti Pois total segurança me traz Contigo aprendi a ser feliz Não quero errar Nunca mais Pra te adorar E bem dizer Foi pra isso que eu nasci Eu preciso mais de ti Na minha vida E pra falar De coração Concretiza hoje em mim O teu perdão Me perdoe se eu errei outra vez Se às vezes fui fraco e pequei Mas nunca deixei de tentar Aceitar Me humilho diante de ti Pois total segurança me traz Contigo aprendi a ser feliz Não quero errar Nunca mais Não quero errar Nunca mais Nunca mais Nunca mais Não quero errar Nunca mais